Aí minha rapaziadinha, voltei aqui com vocês, mano, já tô aqui na firma, tá ligado? É, separei ali, mano, todas as peças que a gente vai tá tendo que fazer o polimento do motor E pra esse vídeo aí, mano, eu vou mandar o polimento em todas as peças aí no cilindro, nas tampinhas, bracinho da embreagem, tá ligado, rapaziada? É, vou mostrar ali pra vocês do jeito que tá, mano E vou ter que levar lá pro menino pra ele catar e fazer pra mim, tá ligado? Passar na máquina e tudo mais e depois eu vou tá dando o talentinho aí com a massa É, falar pra vocês, rapaziada, porque esse motor que eu tô dando o talentinho nele, que eu tô, vou polir as tampinhas, inclusive, nesse vídeo É, ele vai ser o motor aí que vai ser sorteado pra vocês totalmente grátis, demorou, rapaziada? Então, mano, pra que esse sorteio aconteça, tá ligado? Já vai aí nos comentários abaixo, mano E comenta bastante, hashtag eu quero, demorou, rapaziada? Chega de enrolação, agora eu vou mostrar pra vocês do jeito que tá as peças do motor Aqui, rapaziada, ó, ele vai com esse cabeçote redondo, mano Ó, cilindrinho, pá, o brabo, todo filetado, tá ligado? É pintado em preto, os detalhes filetados, polidos Aqui, ó, o torquezinho reaberto, mano O bagulho ia andar de verdade E aqui tá as tampinhas, rapaziada Eu vou tá levando todas essas peças, mano, porque elas são todas peças polidas Eu vou tá levando pro menino pra ele passar na máquina, tá ligado? Dar o talentão aqui, ó, o bracinho da embreagem As tampinhas que tá bem, bem sujinha, tá ligado? Aí, rapaziada, deu uma lavada aqui, mano, ó, deu uma melhorada, tá ligado? Só que as tampinhas tão bem, bem manchada, mano E riscada também, ó, um pouco riscada É, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou levar lá pro menino Pra ele tá passando ela Todas as peças aí na máquina, tá ligado? Aí vai tirar tudo, rapaziada Esses riscos aqui, ó, essas manchas Vai ficar, tipo, muito zero, rapaziada Vocês vão ver, mano Vão acompanhando aí pra vocês verem o resultado final Que o bagulho vai ficar de verdade, filho Vem acompanhando, filho Aí, ó, aproveitando, rapaziada Ó quem que tá aqui, filho Salve, família Zé Daquele jeito, ó Eu tava com a missão aí de catar e polir, né? Aí eu vou passar a missão pro homem, né? Olha lá, jogador caro Jogou na onde? Na Europa? Passada? Como que é a passada? Mostra a passada Vai polir lá, então? Deixa eu colocar a roupa, então, fechou? Demorou, ele vai botar a roupa já na volta aí, rapaziada Você deu pra pegar aqui, seu viado? Deu pra se pegar? É, irmão Tá bom então, meu sócio Você ficou bonito, cara Vamos lá agora, rapaziada Ó, pega a visão, filho O bagulho até ruim tá bom Esquece, tá? Agora o bichão vai dar o talento aqui na máquina Daquele jeitão, rapaziada Aí, rapaziada Pega a visão, mano Das manguerinhas que a gente tá tendo aqui Chegou novidade pra gente Inclusive, eu já lancei uma na Baicona Rosa Como vocês acompanharam aí no vídeo, mano Várias corzinhas braba Tá ligado? Brabo pra caramba, rapaziada Deixa aí nos comentários qual que é melhor Aí o truto aqui, ó Ixi, mano Ixi, cara Não, pega, pega Vamos pegar É do sorteio, não é? É o do sorteio O motorzão do sorteio, filho Olha, ó Se você não sabe, rapaziada O Instagram vai tá passando aí, certo? Do sorteio Do motorzão do K1 Certo? E pra quem quer ser um patrocinador? Faz o quê? Chama no direto Esquece, rapaziada Olha, rapaziada Só mandar a massa agora Gostei, mano Muito obrigado, cara Vou apertar aqui essa mão Porque calma Eu tô segurando o celular Mas é isso Brigadão Pede o like aí pra rapaziada Deixar seu like Que compartilha, certo? Daquele jeitão E já faz a divulgação do teu canal também, cara Pra quem não sabe, mano Tô com o canal, certo? Começando agora É Gustavinho do Grau Calma, vai deixar na descrição Senão eu vou quebrar ele Mas é isso Vários vídeos top de Grau Tá ligado, mano Logo menos novidades Deixa o rapaziada É isso, então Deixa seu like Se inscreve no canal Seu comentário construtivo E a nós Fui!